A CIDADE NO BRASIL Eu sinto que a versão do Life on Mars é como se contasse uma história qualquer noturna e divertida, uma história qualquer que envolve o Brasil, não sei, que envolve qualquer coisa de muito animado, não sei porquê, a versão apareceu assim. E lembre-me imediatamente dos ambus, porque eu acho que os ambus têm uma espécie de uma... também é estranho dizer, mas têm uma espécie de uma alegria e uma tristeza na voz ao mesmo tempo. E eu acho que ele iria dar essa festa e essa melancolia ao mesmo tempo à canção. Há sempre um processo de apropriação, não é? À medida que vais ouvindo as canções e que as vais tentando recriar na tua cabeça, vais tentar aproximá-la ao máximo da tua zona de conforto. Como é uma música tão diferente de todas as que eu canto e todas as que estou acostumado a cantar, tive que me aproximar um bocadinho mais da interpretação dele, mas depois também os arranjos que o David fez também foram... eram completamente diferentes das versões que eu conhecia do David Bowie. Então foi assim uma mistura das duas coisas, ou melhor das três, do David Bowie, dos arranjos do David e depois da minha forma de interpretar. tentámos encontrar ali um ponto, um meio caminho. E eu acho que conseguiu fazer muito bem, acho que foi uma das versões mais bem conseguidas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto